Olá, estamos de volta? Voltamos, voltamos. É rapidinho. Aqui o programa não para no intervalo, ele continua assim, quase fazendo um bailão aqui. E sempre a terça-feira, 21h15, o mundo muda, o mundo revisivo muda porque está todo mundo ligado aqui no programa Vale a Pena. Hoje é dia 13 de setembro. Sempre no apoio cultural de Colograf, gráfica editora limitada, EDS Contabilidade, restaurante Topogigio, GT Bel, distribuidora de bebida e também colchões Vertebrale, a partir de semana que vem teremos um lindo comercial dos melhores colchões do sul do país, colchões Vertebrale. Hoje temos o trio Camariana aqui, está fazendo sucesso bacana, bonito demais. E tu sabe que o Oswald, o alemão, ele ganhou um pijama de presente. Um pijama? Pijama. Ele gostou tanto, ele só tira na hora de dormir, viu? E é assim que é, né? E ele foi convidado a uma festa de 15 anos, né? Então ele disse, eu vou, mas eu posso ficar só um dia, né? Só um dia. Um dia. Que maravilha. A moça do IPGE foi fazer uma pesquisa. Sim. Num lugar bem pobre. E o Oswald morava naquele lugarzinho bem pobre, cheio de filho na volta, as galinhas ali tudo. E dali um pouco ela começou a fazer umas perguntas e o Oswald sentou num cepinho, né? E meio que um calçãozinho. Sobrou. Sobrou uma parte. Cobra fora ali, né? E o curi veio e disse, ô bai, seus testículos estão aparecendo. Daí a moça disse, olha, apesar de pobre, não é? O curi bem educado, falou testículos, também se eu disser que é ovo, eles estão capazes de comer com a fome que estão. Agora o Pedro se escondeu lá. Vamos lá, vamos tocar a música aí que o povo quer ouvir. Vamos tocar o filme, então. Vamos fazer agora, então, uma música que é interessante, que às vezes o pessoal confunde um pouco, porque tem, a gente colocou como ritmo, samba também, mas é uma parte que a gente faz. Eu vi que está no DVD essa, né? É, está no DVD. Todas essas músicas que a gente tem tocado, que nós estamos tocando aqui. Todas. É, exceto, com exceção da primeira. Da primeira. Que é uma homenagem que a gente faz ao Tio Bilia. Tio Bilia. É, ao Tio Bilia. Grande Tio Bilia. Grande Tio Bilia. Um dos maiores gaiteiros. É, que tivemos no Rio Grande do Sul. É verdade. E continua vivo ainda, né? Porque a música dele está aí. É que nem o Elvis Presley, todos esses não morrem nunca. É. Fica sempre na memória, né? É. E essa música que a gente vai fazer agora, ela tem, nós colocamos três ritmos nela, que é a milonga, o vandeirão e o samba. Ótimo. Vamos fazer então. Coisarada. Bora lá, Triu Camarguendo, no Vale a Pena, ao vivo. É. A CIDADE NO BRASIL 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 Oبد do Sul A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Amém. 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 Então, vamos pra gente ver que o pessoal se quebra todo mundo. Mas isso eu chamo de burrice Eu quero agradecer a vocês Levo um abraço para o nosso Perpucionista Rafael Martins Obrigado Elias, obrigado Luciano Camargo Vocês são muito bons A gente que agradece sempre a oportunidade Que a gente tem aqui Então para nós é um prazer E quando tiver uma brecha A gente está aqui de novo As portas aqui estão escancaradas Agradecemos muito Para talentos como vocês E também agradecer ao Pedro O meu amigo Rodriguinho E dizer que semana que vem Nós teremos reprise de programa Porque é feriado, mas vai ter uma boa reprise E agradecendo também aos telespectadores Pela audiência Do programa E fiquem ligados aqui no Trio Camarguiano Vamos encerrar o programa tocando muita música Valeu gente Trio Camarguiano, obrigado Balacubaco com vocês De uma maneira Um, dois, três Trio Camarguiano, obrigado A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL